O melhor, eu tenho certeza, do sucesso absoluto que vocês estão iniciando e construindo na cidade de Urupe. Eu quero cumprimentar agora ex-presidente e vice-presidente atual, Rafael Deleon, já lhe parabenizando também, Rafael, pelas dificuldades enfrentadas, pelas lutas, e mesmo assim conseguiu realizar a exposição agropecuária. Nós sabemos que não é fácil conduzir uma exposição agropecuária. Tem uma série de nuances a serem discutidas e já tratamos, inclusive, isso com o João Vito. Cumprimentar aqui o deputado Eduardo Fortes, companheiro da Assembleia, e o quanto é bom ver a cidade de Urupe num nível de discussão ainda maior no cenário estadual. E o deputado Eduardo e eu temos esse papel e essa responsabilidade da visibilidade à nossa região sul na Assembleia Legislativa. O Juarez, que aqui representa o seu pai, Laurelis Moreira, aqui cumprimentar também a nossa prefeita Josi Nunes, que de fato tem procurado as parcerias necessárias para que a gente possa trazer os benefícios para a cidade de Urupe. A Railei e o Paulo Carneiro, que são bravos defensores do agronegócio. Lá na FAET, que eu tenho uma parceria muito forte, muito grande, que são companheiros nas discussões do Estado Tocantins. Eu sempre enalteço a FAET, porque tem um papel importante nas exposições agropecuárias. Aqui me alegra muito o Décio, o Marcelo. Ali eu vi a Apoliana, que também foi uma das idealizadoras da Agro360. E eu tenho certeza, João Vito, que o grande desejo do povo do sul do Estado Tocantins é que a nossa exposição seja festiva de fato, mas que nós possamos gerar negócios, gerar resultados, fortalecer a nossa economia. O Estado de Jogo do Tocantins já tem demonstrado que todas as condições para o agronegócio nós temos ofertado aqui no nosso Estado. E nós precisamos mostrar isso como vitrine para o norte do Brasil. Eu tenho certeza que com essa responsabilidade com que a nova diretoria assume, vocês vão seguir esse caminho. Quero aqui cumprimentar o nosso amigo, presidente da Copa e Frigo, representando a FIET e também o sindicato, o doutor Oswaldo Estival, Eu fico muito feliz, doutor Oswaldo, quando pessoas de bem da nossa cidade assumem as responsabilidades. As histórias de vocês eu faço questão sempre de enaltecer, porque eu conheço e vejo a dedicação com que vocês, desde a época que seu pai, que hoje deixa uma marca, um legado, um saudosismo muito grande a todos, desde a época que o senhor Oswaldo veio para o Estado de Tocantins, vocês têm acreditado no potencial do nosso Estado. E a partir do momento que jovens, líderes como o João Vito, assumem essa responsabilidade com o grupo, e aí eu quero ver o Carlin Naves. Vocês têm uma diretoria, eu vejo a dona Dulce, dona Dulce já com toda a sua experiência, com a disposição de contribuir. Isso é importante, porque aqui meça a experiência de quem já tem uma história, de legado importante aqui no nosso município, com a experiência de quem quer fazer, tem disposição e tem vontade. E aí eu quero parabenizar também e agradecer a presença dos vereadores de Gurupi, porque Gurupi talvez esteja vivendo um dos momentos de maior maturidade e sabedoria nas discussões políticas, porque quando une esforço, é para o bem da coletividade, nós temos que ter a maturidade necessária de entendermos que quando as pessoas nos dão a condição de ocuparmos funções de representatividade, é para juntar, para unirmos e trazermos parcerias necessárias, que é o que o povo espera dos nossos mandatos. João Vito, que Deus os abençoe. Eu não tenho dúvida nenhuma do seu potencial, da sua vontade, do seu desejo, da sua sabedoria, mesmo com a pouquidade, porque em todas as conversas que nós tivemos, você demonstrou claramente conhecer como funciona a exposição, a prefeita falou de um novo local, é um desejo antigo, que vocês terão o desafio de talvez nós conseguimos ter um novo ambiente para a nossa exposição agropecuária de Gurupi, mas o que eu lhe desejo é muita prosperidade. Conte com o nosso compromisso, com os nossos recursos como deputado estadual, eu já lhe disse, o que for necessário, nós trabalharemos juntos em prol do resgate cada vez maior da nossa exposição agropecuária do agronegócio para gerar negócio, para fortalecer a economia do nosso estado de Tocantins. Eu não tenho dúvida, dado o momento que nós estamos vivendo, que essa será uma das grandes exposições agropecuárias do estado de Tocantins. Nós precisamos que o próprio governo do estado e o governador Wanderlei sabem disso. Por que ter um olhar atento às questões importantes do estado? Que a nossa região vive um bom momento. É fato que um texto da agricultura do nosso estado está todo na nossa região. Nós temos um potencial logístico, invejável para todo o país, dirá, quem dirá, para o estado do Tocantins. Vamos aproveitar este bom momento e fazer com que nós sejamos referências para o norte do Brasil, eu tenho certeza. Que Deus lhe abençoe, que pegue a maturidade dos seus pais, que dê a sabedoria do seu avô e o desejo no coração de um murupiente fazer o melhor para a nossa cidade de Murupim. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.